Hoje em 9 minutos nós vamos apresentar uma receita diferente que diz respeito a uma velha filosofia nossa e da casa de promover os valores daqui. Pessoas que no seu esforço diário estão aqui do lado de cada telinha se esforçando para levar informações, entretenimento, alegria, compartilhar com vocês muito conhecimento e saberes. Então a gente de vez em quando traz alguém da própria casa para que você conheça o outro lado dessas pessoas, dessa personalidade que acaba sendo símbolos locais, símbolos da nossa cultura pop local e conhecer alguns aspectos dela que você não percebe quando elas estão atuando. Uma delas é a nossa entrevistada, essa gatinha aqui, Roberta Salgueiro, Roberta Salgueiro com quem nós vamos conversar, apresentadora. Você é apresentadora, né Roberta? Pois é, me tornei apresentadora, né Gustavo? Porque na verdade eu comecei como produtora, sou formada em rádio e televisão e um colega nosso de trabalho, inclusive você conhece ele também, ele acabou me incentivando, me levando para a frente das câmeras e hoje eu estou aqui apresentando um programa específico de mercado imobiliário que é o Imóveis em Foco aqui na TV Tribuna. Você está trabalhando com o José Celso Francisco. Exatamente. Seu Celso. Exatamente, querido Seu Celso. Seu Celso. Tribuna inteira já chamaria de Seu Celso, né Seu Celso? Então veja bem, mas olha bem, aí vamos rebobinar um pouco essa história de apresentadora. Aí você começou na Rede TV, lá em Guilherme. Isso, na Rede TV Espírito Santo. Espírito Santo. Com o Inalés Caroni Neto. E você fazia apresentação de programa, reportagem, tema... Não, eu comecei lá como estagiária. E aí eu fui sendo incentivada para ir para a frente das câmeras, coisas que eu não queria de jeito nenhum. Porque, conforme eu falei agora, minha formação é rádio e TV. Então eu era muito voltada para a produção. Comecei mesmo como produtora e tal, estagiando em produção. E quando me surgiu um convite para eu ir para a TV, era um programa de entrevistas e eu chorava em casa. Eu falava assim, não quero, não quero, não quero. Falava com minha mãe, mãe, mas não é isso que eu quero, eu não estudei para isso. Eu falava assim. Só que a gente acaba sendo incentivada, começa a experimentar um pouquinho aqui, experimentar um pouquinho ali. Começa a gostar, sentir um pouquinho mais confiante e levar isso mais adiante. Então, na rede de TV, eu comandei alguns programas lá. Foi uma grande experiência. E na época, foi assim, tudo para mim, sabe? Foi uma grande escola. E hoje, eu estou aqui na TV Tribuna. Não, hoje nada. Aí você foi para São Paulo. Você foi para São Paulo. Você teve uma experiência que deve ter sido enriquecedora em São Paulo. Pois é. Porque, assim, eu sempre fui muito, entre aspas, precoce. Desde criança, eu assistia televisão, eu ficava olhando os créditos, quando subia os créditos de uma novela, para ver o nome da pessoa, de um diretor, para tentar procurar no catálogo telefônico o nome desse diretor, para tentar entrar em contato com ele. Olha a minha imaginação na época. Então, eu era muito aguçada com isso. Na faculdade, eu entrei na TV Faesa já no primeiro e no segundo período, que eu me formei na Faesa. E aí, depois, enquanto eu tirava férias na rede de TV, logo depois que eu fui contratada, eu tirava férias e pedia para ser voluntária na rede de TV em São Paulo, na área de produção. Aí, eu trabalhei um período com o pessoal do Pânico, eu fiquei um mês lá. Enquanto todo mundo estava curtindo férias aqui, época de janeiro, fevereiro, eu estava curtindo férias aqui, Bacuti, Guarapari, eu estava em São Paulo. E aí, eu mostrei que eu tinha vontade de aprender, sabe? Tinha garra, pegada. É, sabe? Eu queria muito aquilo. E aí, logo quando eu retornei das férias de lá para cá, passou um tempo, me ligaram lá de São Paulo e falaram, olha, surgiu uma oportunidade, você quer? Porque quando eu saí de lá, eu deixei isso bem marcado. Falei assim, olha, surgindo uma vaga aí, eu tenho interesse, hein? E aí, foi aí que surgiu o convite, fui para São Paulo. Mas você não voltou para a rede de TV? Você foi para a rede de TV mesmo? Eu fui para a rede de TV de São Paulo. São Paulo, quando você voltou? Quando você foi chamada? Isso, fui para a rede de TV de São Paulo. E aí, eu trabalhei lá no programa TV Fama, fui repórter, entrevistei celebridades. Foi assim, é um trabalho bem suado. A gente pensa que é fácil. É amoroso. Não tem nada disso. Era porta de balada, de madrugada, no frio, em São Paulo, esperando a artista que depois não vai dar entrevista, depois chega na redação, o coro come, entendeu? Não é nada fácil. Trabalhava cerca, assim, de 14 horas por dia. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, porque eu acompanhei você. A gente está monitorando você à distância já há algum tempo. Desde que você saiu de baixo da nossa asa, que eu digo aqui do mercado local. Essa relação com o artista, como é que é? Os artistas, na verdade, eles são construídos por nós. Exatamente. Tudo aquilo que a gente vê... E depois os caras alcançam sucesso e passam a sua relação meio de amor e ódio. É isso? Ou é os pânicos da vida também que espantam o pessoal? Então, eu acho que é tudo uma estratégia de marketing também, sabe? Eu acho que para um artista... Vamos botar um exemplo aí. Hoje a gente tem como referência para se falar, artista tem que ser... A gente coloca assim, tem que ser um global. Sim. Eu acho que é uma estratégia de marketing para um global. Ele, assim, horas dá entrevista, horas não dá. Se faz difícil, se esloba. Se faz difícil. Porque é um jogo de... Igual de relação de homem e mulher também, né? Quando não é sempre que pode estar disponível. Então, isso causa um interesse, causa uma dúvida muito grande. Será que fulano está realmente namorando ciclano? Entendeu? Então, a gente tem essa dúvida. Eu acho que isso é uma estratégia. E a imprensa vai sempre estar lhe cutucando até aquilo ali sair. Entendeu? Mas acontece muito assim. No início, precisa da imprensa. E depois que sobe um degrau, começa a esnobar. E depois que cai, começa a ligar para a imprensa para poder falar assim, hoje vai ser aniversário da minha filha. Você quer ir lá cobrir? Então, acontece uma inversão aí que eu acho que... Que se a pessoa não tem uma cabeça legal, o próprio artista, eu acho que ele vai entrando aí e vai quase se oferecendo para aquela situação, né? E aí passa também a ser visto de uma maneira com restrição pela mídia, né? É, torna-se subcelebridade, né? Então, tem alguns reality shows que aproveitam essa proposta aí, a gente vê isso. Sim. E a pessoa aceita aquilo, né? Aquela proposta de reality show para se reerguer e tentar voltar à mídia, mas dura pouco tempo. Se relançar, né? Exatamente. Em nove minutos a gente está falando com a Roberta, a Robertinha Salgueiro. Voltamos já. Voltamos com nove minutos hoje, trazendo a Roberta Salgueiro, apresentadora. Roberta, fala do... Vamos dar uma colher para o seu Celso aqui, do Imóveis em Foco. O programa colou, né, cara? O programa colou como uma vitrine de lançamentos e de opções imobiliárias aqui do Espírito Santo. Então, eu falo o seguinte, eu estou um ano, há um ano eu estou no Imóveis em Foco. Fez exatamente um ano no dia 4 de julho. E eu sinto que é um programa que passa, assim, que trabalha com um assunto que tem muito interesse, que as pessoas têm muito interesse, porque se a pessoa não comprou, a pessoa vai comprar um imóvel na vida dela. Entendeu? Então, a gente está sempre buscando aproximar cada vez mais da realidade desse comprador, dessa pessoa que se não comprou, vai comprar. E que se comprou um, daqui a pouco vai investir no próximo imóvel. Então, é um assunto gostoso de trabalhar, porque o mercado imobiliário está em ascensão aqui no Espírito Santo. A gente sabe disso. Tem essa grande demanda aí de imóveis aqui, principalmente Vila Velha, na Serra. Então, assim, a gente está sempre buscando mostrar onde a pessoa deve investir. Óbvio que tem as próprias referências pessoais, mas a gente sempre tenta orientar o telespectador para ele fazer um investimento certo, para... é um programa que dá dicas, que esclarece dúvidas, entendeu? E sempre buscando, assim, boas referências para colocar no programa. Eu estou adorando essa experiência no Imóveis em Foco. Inclusive, falo o seguinte, que eu estou vivendo hoje, hoje, o meu melhor momento na minha carreira profissional. Que, além do Imóveis em Foco, eu também estou tendo a oportunidade de apresentar um programa ao vivo, aqui na TV Tribuna, todo domingo, às 9 horas da manhã. Então, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com um assunto que tem conteúdo, que eu mergulhei de cabeça, que é o mercado imobiliário. E também estou tendo a oportunidade de experimentar o ao vivo, que adorei, é uma delícia. É uma adrenalina, né? É uma tensão. Tensão, uma tensão, mas é gostoso, depois relaxa. Não é à toa que a Globo detesta ao vivo. A Globo evita o máximo que pode fazer ao vivo. Agora, eu quero voltar a só o seguinte, você veio para São Paulo, você veio para cá, voltou para São Paulo, e lá chegando, não ficou. Não ficou, você não ficou em São Paulo. Por quê? Pois é. Eu tenho um namorado, que hoje é meu marido, eu tive um namorado durante 10 anos. E quando eu fui para lá, nós terminamos, não deu muito certo esse namoro à distância, comigo não cola muito isso, nem com ele, né? Mas aí, nós nos reencontramos numa situação muito inusitada. Eu fui fazer uma matéria pelo TV Fama, lá em Belo Horizonte. E era o Axé Brasil, um evento, uma micareta que acontece lá. E ele estava lá também curtindo a festa. Eu não sabia dele lá, nem ele sabia de mim. Nós nos reencontramos dentro de uma farmácia, por um acaso. Eu já tinha ido embora da farmácia e voltei para a farmácia para fazer uma reclamação do produto que eu tinha comprado, quando eu voltei, dedicaram com ele. Aí não teve como. Aí eu falei, ó, me espera que até o final do ano eu volto para Vitória. Isso foi em abril. E aí deu dezembro, deu janeiro, quando eu entrei em férias coletivas lá em São Paulo, vim para Vitória, fiquei noiva, para minha surpresa, e acabei voltando. Voltamos, casei agora, estou com uns seis meses de casada. Estou muito feliz. A razão, então, foi o amor. Foi o amor. Vamos dizer, se não rolasse o amor, se você não voltasse para reclamar do remédio lá na farmácia, de repente você estava lá. Pois é. Porque a perspectiva profissional lá é bem maior, né? É, eu falo... Embora a relação é maior também. É, a relação é maior. E lá é o seguinte, Ostaque, você está no mercado de trabalho onde igual a você, ou melhor que você, tem milhares de pessoas. Então, o mar lá é mais fundo, entendeu? Você tem que nadar mais, então, não que eu não estava disposta àquilo, até porque eu estava ali para isso. Sim. Mas eu também, quando o coração da gente se sente bem em um lugar, até porque eu amo Vitória, eu acho essa cidade maravilhosa, eu sou fã daqui. Eu chegava em Vitória, eu andava de carro aqui com o vidro abaixado, para sentir o cheiro de Vitória. Vitória, enquanto São Paulo tem aquele céu cinza, é um povo mais frio. Então, assim, eu falei assim, meu coração está pedindo para voltar. Assim como, eu falo assim, ninguém sabe o dia de amanhã, entendeu? Amanhã eu posso estar lá, amanhã eu posso estar aqui. Eu como uma sargitariana, que faz tudo aquilo que dá na cabeça, que faz tudo aquilo que pensa. Precisa de liberdade. É, eu sou muito assim. Precisa. Então, eu sigo o meu coração. Aquilo que eu estou com vontade de fazer, eu faço. Hoje o meu momento é estar aqui, aqui na tribuna, casada com o meu marido, que está em casa, com certeza, me assistindo. E essa é a minha vida agora. Aqui, Roberta, no caso do Espírito Santo, depois de você ter passado por lá, quer dizer, você falou a respeito de Vitória, a gente conhece melhor a aldeia da gente, a gente admira e ama mais a aldeia da gente quando a gente vai para o mundo, né? Que a gente conhece a aldeia. Há uns sábios, os bem dotados e conscientes, que não precisam nem sair da aldeia para saber, às vezes, de quão bonita ela é, né? É verdade. Eu precisei sair. Sim, eu também. Também, em vários momentos da minha vida, eu percebi o Espírito Santo de fora. Agora, no caso do Espírito Santo, que retransmite hoje, nós temos as principais cabeças de rede sendo retransmitidas aqui. Você acha que a nossa programação local, ela está de bom tamanho, na grade, ou está tímida? Como é que você vê a nossa cor local, a cor local do Espírito Santo nas televisões capixabas? Olha só, Eustáquio, eu estava observando, inclusive, quando eu morava em São Paulo, eu ia para outros lugares e, vamos por aí, eu ia para Belém. Aí, eu assisti uma programação local de Belém. Eu vi que a gente, até que a gente explora bem a programação local, embora acho que ainda pode ser mais bem explorada. Porém, eu acho que qualidade é uma coisa, assim, quantidade é uma coisa, qualidade é outra. A gente tem sempre que crescer na quantidade e paralelo com a qualidade. A gente nunca pode pensar individualmente. Entendeu? Então, eu vejo que a gente tem mais espaço, pode crescer ainda mais a programação local, embora tenha mais assuntos, né? Porque a gente vê hoje que existe uma demanda muito grande para programas específicos, né? Nós temos programas de culinária, temos programas de mercado imobiliário, programas de turismo e tem mais assuntos que podem ser explorados ainda em programação local. E acho que as emissoras podem abrir as portas para isso e levar junto com isso a qualidade. A gente não pode esquecer disso. Acho que pode ainda abrir espaço para bons profissionais que as faculdades têm formado aí todo ano. Óbvio que tem sempre uma peneira. E aí, com esses bons profissionais, a gente faz, né? A gente sempre tenta levar o melhor para o telespectador. Acho que tem que pensar na quantidade e na qualidade. Robertinho, é legal ter tido a oportunidade de conversar com você, abrir esse espaço também porque as pessoas conheçam aquela lourinha bonitinha, bonita. Para além daqueles programas que ela eventualmente apresenta, conhecer essa desenvoltura sua, a cultura que você adquiriu ainda tão precocemente. Foi uma alegria poder estar com você aqui no 9 Minutos. Ah, eu estou aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom mesmo. Você eu já conheço. Não é de hoje, não é desde quando eu entrei na tribuna. Desde que eu atrapalhava o Chaves. Você me conhece desde que eu atrapalhava o Chaves. Pois é. Vou contar uma história para vocês que estão em casa. Eu ficava esperando o Chaves. Todo mundo. E eu falo assim, ah, daqui a 9 minutos eu contava no relógio e nada de 9 minutos acabar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você faz em 9 minutos? Ó, em 9 minutos, como você viu, a gente conta vidas inteiras. Bacana. Bacana. Boa resposta. Obrigada pela oportunidade, Saga. Imagina. Em 9 minutos, hoje nós contamos com a presença dessa graça que é Roberta Salgueira. Até já. O que você faz em 9 minutos, hoje nós contamos com a presença da graça que é a 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 graça que é